Olá gente, muito bom dia, um feliz sábado a todos, tudo bem? Eu espero que seja um dia de grandes bênçãos na sua vida, um dia maravilhoso, um dia lindo, igual o que aconteceu aqui com a nossa amiga Cheryl Galley, e ela escreve lá de, ela é uma reitora da Universidade de Oakwood, e ela disse que estava dirigindo, o clima era perfeito para uma viagem de carro, e ela disse que ama dirigir, então veja lá, um dia bonito, gostado de dirigir, perfeito, e ela estava dirigindo de volta para casa depois de uma viagem de fim de semana, era um domingo de manhã, mais ou menos entre 6h30 e 7h30 da manhã, e ela conseguia observar aquela paisagem maravilhosa, final de verão, muito bonita, tinha uma música tocando, o barulho do motor, o pneu rodando bem direitinho, tudo certo, ela conseguia observar as árvores, os campos, os raios do sol que surgiam aqui e ali, e faziam que os pensamentos dela se voltassem para as maravilhas que Deus faz, as coisas que Deus criou, e fez brotar no coração dela um sentimento de gratidão muito grande por todas as bênçãos que ela tinha na sua vida. E a satisfação em dirigir acontece junto com o desejo de conduzir sempre de uma maneira cheia de atenção, com muito cuidado. Ela sempre tem o hábito, gente, de olhar o espelho retrovisor para ver, assim, se não tem nenhum perigo, e realmente quando você dirige um carro, você tem que ter olhos para todos os lados, né? E o retrovisor nos ajuda a olhar para trás. E naquela ocasião, naquele momento, ela deu uma olhada no retrovisor e ela percebeu que estava vindo um caminhão, né? Que ela já tinha ultrapassado há poucos minutos, só que esse caminhão estava vindo rápido demais. Ela continuou observando e percebeu que aquele motorista não diminuía a velocidade, e ele vinha na direção, porque os dois estavam na mesma faixa, na faixa da direita. Por um lado, ela ficou com medo de passar para a faixa da esquerda, porque, de repente, ele poderia pensar em ultrapassá-la, afinal de contas, ele vinha com velocidade. Por outro lado, o acostamento era estreito, o que estava impedindo ela de jogar o carro para a direita. Então, gente, num momento rápido, uma breve oração, ela teve a impressão de que ela tinha que acelerar o carro. Ela acelerou o máximo que podia para evitar ou tentar diminuir qualquer tipo de impacto. Só que o caminhão não diminuía a velocidade. De repente, gente, ela se viu girando o volante para a direita, né? Para aquele acostamento ali, já imaginando o impacto que ela receberia do lado esquerdo. Ela estava quase ouvindo o choque daquele caminhão contra o carro dela. Quando, de repente, o carro passa, aquele caminhão passa e tudo fica em silêncio. As mãos dela tremiam, gente, né? E ela estava ali naquele acostamento, naquele momento, percebendo que não tinha sofrido impacto algum. No entanto, o motorista deve ter cochilado e deve ter acordado numa questão de segundos para poder desviar-se ali, evitar a batida. No entanto, ele não deu conta do caminhão, porque o caminhão capotou a frente. Gente, os anjos certamente a protegeram de um acidente. Depois que ela se recompôs, e isso foi de uma forma rápida, ao ver o que havia acontecido com o caminhão, ela logo ligou para a polícia, ligou para a emergência, porque aquele caminhão havia capotado. Ao mesmo tempo, agradecida a Deus, com o rosto cheio de lágrimas, ela entregou novamente a vida ao Senhor. A fé dela nesse Cristo fez toda a diferença naquele momento. Será que a gente é grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor faz de uma forma incomparável para todos nós? Como Ele cuida de nós? Muito embora a gente passe por situações difíceis, se estamos vivos ainda, significa que sim, esses anjos estão ao nosso redor. Salmo 34, 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Agradeça a Deus pelos anjos e peça sempre por eles. Até amanhã.